Olá pessoal, domingo, fim de tarde, um dia delicioso e eu com muita flor linda para mostrar para vocês Vamos fazer um videozinho rápido, um videozinho informativo Mas nós vamos mostrar mais flores primeiro Aqui está a maravilhosa chocolate, como eu falei, cheia de flores A Romy é uma flor linda, espetacular Aqui é meu bebê que está na hora de dormir, de populeiro, está aqui mexendo o saco Olha aqui, essa daqui é a Nina, não sei se vocês já conhecem Então a Nina, muito prazer, boa tarde Essa é a Midnight, é a meia noite, que é muito mais escura Só que meu celular tem um defeito, ele joga tudo para o vermelho A Amata é espetacular também, ela é bem negra Só que, como já pegou um solzinho, ela está avermelhada Muito bonita também, essa daqui, a Wonder Ela abre mais azulada e depois ela vai mudando de cor Aqui é a EV4, é uma planta que floresce muito, é muito, muito bonita Mas o tema de hoje, vamos descer para fora, bebê, aí desceu O tema de hoje é que eu mostrei foto desta planta aqui, lá no meu Face E essa daqui é a Red Thai Single E ela é uma planta que está assim, só flores Só flores, espera aí que eu vou pegar Ela está só flores É uma planta que está sem folha nenhuma E aí gerou a dúvida, mas por que que fica assim? Você tirou as folhas para ela ficar só flores? Gente, tem algumas plantas que elas fazem dormência Caem as folhas e quando elas saem da dormência Elas primeiro vem toda essa floração linda e maravilhosa Para depois da floração, elas começarem a brotar de novo Então essa daqui, a Red Thai Single Ela fez isso Ela é uma planta de pétalas simples, num vermelho maravilhoso, espetacular E aí eu quero falar para vocês também Dessa maravilha aqui Que é a L14 A L14 ela é bem escura, ela é bem negra E a L14 faz isso, tá? Tem muita gente que aproveitou a promoção Dia dos Pais Que era uma Egg Roll e uma L14 Num precinho bem camarada Que aliás, tem algumas ainda Tem algumas unidades no site Mas quem aproveitou a promoção da L14 com Egg Roll lá no site Que comprou E daí recebeu as plantas Começou a ficar incomodado Quando viu a planta perder as folhas Olha, essa daqui na minha mão está sendo inédita Floração de L14 sem perder as folhas Porque a L14 é a que costuma ficar do jeito que hoje Está aqui, ó A Red Thai, tá? A Red Thai, tá totalmente sem folhas Só com flores A L14 costuma fazer isso Mas hoje nós temos aqui L14 em flor Com bastante botão ainda Olha aqui, ó Mostra aqui, ó Tem botão aqui, tem botão ali Tem botão saindo aqui Então a L14, nossa Tá com botão e tá com flor e folha É bem difícil acontecer isso Normalmente a L14 perde as folhas Então, pra quem está com L14 sem folhas Se prepare que a floração vem aí Depois das flores ela brota novas folhas Assim como fez essa maravilha aqui Que é a Red Thai Single E as outras, vocês podem ver que eu estou com muita flor linda e maravilhosa Tem flor e tem folha Outra, algumas formam a flor e ficam sem folha No caso aqui, até cortei uns pedacinhos dela pra refazer alguns enxertos Mas ó, tá a flor e não tem folha Então, não é que a gente tira Eu não tiro Acontece São plantas, são algumas plantas que tem essa característica Tá? Aqui ó, por exemplo Tem uma Super Moon Que tá florida Tá? Tá bem florida E tá cheia de folhas Essa daqui é a The Fair A Fada Também Tá aqui Outra maravilhosa que a gente ama de paixão Tá chegando mais perto Que essa merece Ó, essa daqui é a Under the Sky É um vermelho com uns desenhos mais matizados, brancos dentro Muito bonito Então, a informação é essa Não é necessário tirar folhas pra você ter uma floração Feito buquê assim É característica, tá? É característica da planta Vamos ver se na próxima floração Ela vai tá soltando só flores de novo Em talos sem folha Ah, e esse daqui também é um enxerto jovem É um enxerto de pouco tempo Ele foi feito há pouco tempo atrás, tá? Valeu gente Curtam Ah, pra esse vídeo eu quero que você deixe um joinha, tá? Assistiu? Gostou? Deixa um joinha no meu canal Tô fazendo pra você no domingo à tarde Pra melhorar o seu domingo Dá um joinha pra mim Eu agradeço